oi gente tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui mais numa etapa do jardim né nega vamos fazer mais um pedacinho aqui dessa parte devagarzinho e chegando lá de acordo com a gente vai pensando a gente vai vai fazendo até chegar onde está tudo ok mostrar que vai fazer pronto está aqui eu vou usar esses tijolos sobrou um pouco desse tijolo aí o que der para fazer a gente vai fazer assim que nem um canteirinho bem apertada e elas são bonitas eu esqueci o nome dela me disseram aí nos comentários só que eu esqueci o nome é um nomezinho complicado né mas é linda é linda ela aí vou usar esse tijolozinho para ficar aqui no canteirozinho a gente vai tratar a terra preta né e tirar eles ali daquele e plantar aqui vai o que der para os tijolos até lá nos tijolos dela a gente vai fazer é é cold e acabou aqui aí for eu e aí galego até ó e vai e se deixando para costa a bucha é mas você Mas é você Olha o galo com ciúme Ciúme reclamando Esses animais Não é? Corre Corre Eita, tá mostrando Eita Eita Meu Deus Isso, mãe O galego tá sem entender, né? O que aconteceu aí, galego? Diga até, o que é isso? Mamãe, ela é tão linda Essa peca Cansou? Cansou Mas é muito encherido Correu fogo Foi, mas cansa rápido É Pronto, vamos lá, né? Vamos Olha, gente Aqui já é finalzinha de tarde Olha que maravilha Não tá, né? Que benção Coisa maravilhosa Só Deus Só Deus Só Deus pra fazer essas coisas Ah, é? Né? Só ele Olha que benção Aqui nós já estamos finalizando Já estamos finalizando Finalizando assim o canteiro, né? O canteirozinho, é Aí como já tá ficando bem pardo Isso Aí agora eu vou carregar a terra Encher aqui Enquanto for amanhã de manhã Nós plantamos, né? É Vai botar a guardela também É, pra ficar mais fácil de tirar, né? Olha que maravilha Que ficou aqui o canteirozinho Ficou lindo Depois quando colocar as plantas é que fica Né? É A serra preta Ó Lindo Gostei também, viu? Não é? É Show de bola Aqui na cabeça o tijolo inteirinho deu E não é pra esses pedaços Esses pedaços Aproveitar, né? Ah, é Tudo certo Tá vendo? É Colocando as terras Agora É, a terra preta amanhã a gente planta Tá mais fácil Ah, tá Amanhã a chafada cedinha Aí é só Só plantar mesmo Só plantar Já vai deixar pronto, né? Pronto, o canteiro Já tá pronto Já tá pronto Ontem tá terminando de aprontar ele Foi De noite eu ainda Fechei o A cratera que tinha aberta ali Depois eu vou mostrar Como foi que eu fiz Depois terminei aqui Eu digo que eu já aproveitar Que já tá na dança E vou fazer logo Fazer logo Agora vamos tirar as plantinhas daqui Né, nega? É, nega Pra poder Pra plantar De como é que tá De como é que tá De como é que tá Pegou o O que não, não foi? O que? A tesourinha de podar, né? Virei aqui Esse vasinho Foi Ela ficou melhor Foi? Só vai tirar na terra, né? E vai dando certo Já tirei essa aqui, ó Pouca muda Bastante 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 Já separei marmuda, não foi, nega? Foi Ela é muito assim Numa batata só É A gente separou Mas fica melhor pra plantar E elas também enchem rápido É Elas tem que tá separadinhas Separadinhas, é Né? Tem que ficar ficando Deu um alicerce Porque ele não deixa Só que ele Agora vai espalhar, né? É Fazer mais ou menos A gente vai botar Vai botar Teo, dá no senso aí, viu, Teo? Dá até um bondinho aqui Dá até um bondinho, moleque Queidinho, é? Isso aqui, ó Tá recoladinha Ele já deixou Foi Tá esquentando o sol, Teo, ó Tá Era chique, né? Tem só uma folhinha assim, ó Mas a catela sim enche É Tá perdido Vai plantar junto não, né? É assim mesmo, né? E pra plantar coladinho, era? Duas Ah, sim É É você que sabe É uma experiência Eita Essa aqui tá bonita Pode ser só ela lá É Essa aqui tá mais caixinha Bota a água Isso Acho que pôrem mais menorzinho, né? Pra não ficar Aqui vai tão feio assim um pouquinho, né? Pra não ficar rápido A hora vai encher Que essa terra é boa aí Também É Essas duas, né? E essas duas É É mais isso aí dá pra tirar mais aqui Tá bom, né? Tá bom Pra ela encher rápido É Não é? É Aqui só era quatro cebolinhas dessas E a gente já encheu assim Foi Foi E aí, tu vai plantar? Qual é o plantão? Plantão Plantão Olha aí Vai querer usar a paletinha Não é meio, né? É, nega Se der pra tá mais fofo Você pode Porque a batata vai Vai E a velha vai crescendo Aí sobe O prateiro, né? É Vamos sentar um pouquinho aqui Só pra Fiscalizar, né? Olha aí Como ele tá hoje, tá vendo? Tá pensado Pode isso, né? Isso pode Eu abri essa sessão pra vocês Tá certo, obrigado Quem sabe amanhã Quem sabe amanhã Talvez Quem sabe Rapaz, cedinho assim O sol tá quento desse jeito Eita, né? Agora vai ficar bonito Agora vai ficar bonito Não vai ficar lindo Vai 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 ficar toda florida Maravilha Tá bom Tá bom Tá lindo Essas folhas amarelas Delas Amarelas Só vai tirando É que elas vão desenvolver Eu tô achando Eu tô achando, gente Que eu vou Dar uma lixada Nesses tijolinhos Quando a gente terminar aqui Passar um vernizinho Quando a gente terminar aqui É o negócio Vai cuidar da casa, né? Quando a gente terminar de plantar Aí eu vou Vou deixar pra fazer isso Dar uma lixada Nesses tijolinhos Não é? É E passar um Ali pra você ter verniz Ou é aquela resina acrísica Que ainda tem um pouco Eu passo nele Pra dar o chão É Lindo, lindo, lindo Tá Tá topo, não ganhamos? Vai Terminei, gente De plantar Ficou lindo demais, né? Ficou muito lindo Viu, sim Enquanto a nega tava terminando Eu digo Pegar logo a lixa Pra ir adiantar, né? Daqui a pouco Passar a resina Pra ver como é que vai ficar O queijo olhando Vai Agora é a minha vez Ficar só olhando É Cada um tem uma hora Uma hora O que é que foi, é? Você tá se cheirindo, né? O que foi, é? Eu quero trabalho Vai trabalhar também Não, pai, é que você se melar É, deite não É, tu já deixou Já deixou Ah, pai, tua mãe vai dar banho tudo de novo Deixa ele Pegue, venha Pegue, venha Venha, você Você quer ajudar, hein? Vou pegar uma lixa pra vocês, viu? Tá sendo divertida Agora é a garota da lisa Agora é É Curta, curta, hein, gurta Vai se suja, rapaz Levanta Segue Venha Deixa o papai trabalhar O que é que foi, é? O que é que foi, é? De novo Vai sair Vai, nega Deixa a terra preta Eles tão assim escuro Porque Tava a linha encostada há muito tempo, né, nega? É Aí criou Que nem um lodo Não, não precisava nem lixava Bastava passar a resina É, né É bem bonzinho de lixar Porque é barro, né? É, é rápido, né? É Não é que nem madeira É Madeira é maior De verdade Daqui a pouco nós terminamos de lixar E já metemos a resina A resina é Então fica prontinho É Pronto, já Terminei de lixar tudo A nega já plantou tudo Já limpemos também aqui As terras aqui Do vaso já tiremos Agora eu vou passar A resina Pra nós ver a diferença Que vai ficar O tijolo É um produto transparente Vai dar uma acendida Da beleza Da cor do tijolo Esse produto aqui A resina Naquele que Foi o que nós comprou Pra passar na churrasqueira Aí sobrou essa Aí aproveitar A resina não deu certo não Ela botou toda a cor normal Do tijolo Aí eu vou passar Essa seladora Isso é pra madeira Mas eu já tenho aqui Aí eu vou passar Pra ver o resultado A seladora E vou passar o verniz A seladora serve Pra poder Eu nem sei pra que é Mas eu sei que é pra poder Depois A madeira não chupar Muito o verniz Esse aqui é o verniz As coisas antigas Que eu tinha aí Faz muito tempo Que eu não usava Pronto ó Tô passando a seladora Ela tá mudando A cor né Assim Fica naquela cor viva Aí depois eu vou passar O verniz ainda Pra poder ficar garantido Sucesso Tchau Aqui eu estou passando o verniz Já para dar o O toque final Você vai Tem que ficar cá Está quente, não está? A mão é matar a beleza Vem de chiqueira, não? Vem de casa, não? Falou Vem de casa Aqui nessa Tem dois ali, vamos tirar lá Pronto, já terminei de De pintar, e aí, nega, aprovou Ficou lindo demais, não foi? Fica parecendo madeira, não é? É, mesmo É, por causa do verniz, não é? É, o verniz, muito lindo É, a nega agora veio para dar uma regadazinha nela, já que está tudo finalizado É E é bom que Aumenta até a durabilidade dos tijolos, não é? Porque fica que nem Olha, não penetra água neles, não é? Por causa do verniz Por causa do verniz É Colão demais Isso aqui quando tiver florado É mesmo É Mangueira drobo Top, viz? Bom para regar com esse chuveiro também É bom também É bom também Bem rápido, né? Rápido demais, é Só uma Molhadinha aos poucos, hein? Às poucos Pronto, gente O vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Mais uma etapa aí do nosso jardim, né, nega? É Do jardim da nossa casa Isso Mais uma etapa concluída Às poucos A nega está com muita ideia Aguardem Que vai ter muita novidade Muita novidade por aí, é Vai sim A ideia é dela E nós vamos botando em prática, né? Tchau, gente Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um forte abraço Tchau, gente